Música Música A sabha me moujudo Tema a carca 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 Nungere A sabha chanatá comem Aprei taraf se Tidha aapke Chahit Amazil Kumar Kau aapne e apne Kandrosa lhecar Sart Par dhoya CEM Ki kurse Parbita Badae me Aakke Neta Kusarayam Nite Kekar Sambhojit Kiya Kya Aap Unki Auqaat Nih Dikha Enge eu me abroçando se você quiser você quer que eu eu te abroçando eu te abroçando eu te abroçando você vai dar um eu te abroçando eu te abroçando eu te abroçando eu te abroçando aqui na cidade tem um 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 Gareep کو sammãn milen E um tipo de bharatia, janta, party E um dos atrás, RSS, como eles têm Que eles têm Bajay, 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 Malia Como, Niraq, Modi, Como, Mil, Choksi Como, como eles têm Sambmãn dê-não, Sathiyo Sathiyo, hoje Jovem, queijo, queijo Queijo, 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 queijo Jovem, queijo, queijo Jovem, 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 queijo Jovem